Vaias, uuuh, muitas vaias para a seleção brasileira em Salvador. O técnico Lazzarone foi o mais atingido, olha aí. Logo aos dois minutos a resposta da seleção. Bebeto chuta rasteiro no canto, tá aí. Brasil 1, Venezuela 0. E a comemoração você vai ver depois do replay. Você já deve ter visto, mas vai ver de novo agora. Revoltada do Bebeto, olha só. Brasil! A seleção errou 46 passos durante o jogo. Só Giovani errou 8. E a sucessão de enganos irritou a torcida baiana. Mesmo errando o Brasil era melhor. Também o adversário era a Venezuela, né. Se lançar para Bebeto sofre pênalti. Aí Giovani para de errar e acerta o gol. Vai lá Giovani, faz. Brasil 2, Venezuela 0. Brasil! Mais uma vez para você conferir na repetição. Goleiro para um canto, bola para o outro. No segundo tempo funciona pela primeira vez a tática do Líbero de Lazzarone. Ricardo avança livre, livre e entrega para Baltazar fazer aquele gol que até eu faria. 3 a 0 Brasil. Acompanhe no replay o gol de Baltazar. Acerto na frente, erro atrás. Ricardo vacila, Maldonado toma a bola, dribla, Tafarel. Marca o primeiro gol da Venezuela na história das partidas contra o Brasil. 3 a 1 Brasil. Em todo jogo, a Venezuela só acertou no gol, sabe quantas vezes? Vou te contar. Duas vezinhas só. Está aí o gol da Venezuela. E o Brasil, ou melhor, Baltazar também errou o gol várias vezes. Veja como ele perde com o pé. E veja como ele perde com a cabeça agora. Quer ver? Olha o Brasil. Vai chegar no quarto do gol. É o Valdo com a bola. Bola cruzada. Baltazar, Baltazar. Chilapia assim não dá. Uma estreia de amargar da seleção. 3 a 1 na Venezuela. A torcida baiana chega ao estádio da Fonte Nova dividida entre os que ainda querem protestar pelo afastamento do atacante Charles e os que resolveram apostar na seleção. Quando os times entram em campo, vaias, suguetes, aplausos, tudo se mistura. O Brasil é ousado no ataque desde os primeiros minutos. Não basta. São 11 jogadores que sequer treinaram juntos uma única vez. Não há entrosamento e os erros de passe se sucedem. A seleção também não acerta na pontaria. A primeira defesa do goleiro peruano só acontece aos 24 minutos. De cigarro na mão o técnico Lazzarone é imagem da preocupação. O time perde gol. E Lazzarone em desespero tenta consertar os defeitos. Não consegue. No final do primeiro tempo a torcida não está mais dividida. O coro das vaias é geral. Se não há bom futebol, também falta grama em vários pontos do campo. Funcionários da Fonte Nova aproveitam o intervalo e tentam dar um jeitinho. Impossível. Começa o segundo tempo. O Brasil luta contra o campo, contra o Peru. E no primeiro minuto metade dos refletores se apagam. Lazzarone olha nervoso o relógio. São 26 minutos de interrupção e os times esfriam. O jogo recomeça com um destaque. Branco faz jogadas de ponta, dribles de corpo e chutes de grande perigo. Branco deixa o campo para a entrada do atacante Renato. A torcida não entende e protesta. O Brasil não consegue o que os paraguaios alcançaram cinco vezes na primeira rodada. O gol. Lazzarone tira o goleador do futebol holandês e põe em campo o artilheiro da Espanha. Sem Romário e com Baltazar, continua tudo do mesmo jeito. O Peru só se defende. Com uma exceção. O goleiro Purizaga ataca. Mas o ataque é pessoal. Leva cartão amarelo. Minutos depois, Purizaga não aceita a provocação de Renato e chuta o jogador brasileiro. É expulso. Nem com o goleiro reserva, o Brasil consegue marcar. Brasil zero. Peru zero. Depois do jogo, um emocionado Lazzarone da entrevista coletiva. Acompanhe alguns trechos. Estou muito satisfeito de estar podendo viver e conviver com este grupo. Que tem mostrado lealdade, sentido coletivo, desprovido de qualquer vaidade, esforço, dedicação, superando tudo que nós temos encontrado pela frente. Lazzarone fala sobre o gramado da Fonte Nova. Eu apenas gostaria de ter um campo que pudesse, esses atletas, colocar o seu trabalho. É como se você, por exemplo, lhe desse um microfone com choque, a lente fosca. O produto que você ia apresentar para o seu público, certamente seria ruim. A torcida. A torcida está criticando até, antes da gente entrar dentro do campo, o futuro. Estou muito orgulhoso, volto a repetir, de estar nesse momento dentro da seleção brasileira. Não pagaria nada para me ausentar do convívio, do relacionamento com esse grupo de trabalho. Os números não mentem, as imagens muito menos. O melhor da Fonte Nova foi o lateral branco. Ele tentou dribles e chutes a gol. Foi punido com a substituição. Punido por fugir a regra da seleção. Uma seleção que abusou dos erros e da paciência da torcida. 43 passos errados. Muita confusão no meio campo, onde era difícil até controlar a bola. É verdade que o campo não ajudou. E a falta de organização também. Foram mais de 10 chutes para fora. A preocupação de Lazzarone é a de todos nós. Será que este é o futebol brasileiro? Não podemos continuar levando na cabeça. Uma boa tarde para você. Dessa vez, tudo começou com muita subilidade e alegria. E foi só até a bola rolar. Daí em diante, foi triste. O Brasil tinha pressa. Uma pressa nervosa. Foi um time sem destaque. O técnico Sebastião Lazzarone era um misto de angústia, tensão, desespero. O goleiro e às vezes zagueiro e guita da Colômbia não fez sequer uma defesa difícil em todo o primeiro tempo. A maioria dos ataques brasileiros era facilmente bloqueada pela defesa colombiana. Os erros de passe voltaram a se suceder. E irritavam todo o banco de reservas do Brasil. No segundo tempo, a Colômbia, antes tímida, percebeu que nada tinha a temer. E foi ao ataque. Chovia forte e até o vento era contra o Brasil. Faltava força à seleção. Sobrava o chance de boa a Colômbia. O final foi um melancólico 0 a 0. E o técnico Lazzarone escutou mais uma vez um coro que ele se acostumou a ouvir em Salvador. Na entrevista coletiva, o técnico da seleção atribuiu o resultado ao nervosismo e a falta de treino. Estou me transformando mais em um treinador de quadro negro do que um treinador de campo. Depois da seleção empatar com a Colômbia, ele tem que estar nervoso. Ele é um técnico. Sim, mas se ele não estiver nervoso, então deve-me livre. O treinador, depois do empate contra a Colômbia, não ficar nervoso, ele tem que ficar nervoso. No futebol, você tem a mesma certeza da vida. Um dia você nasce, um dia você morre. E como treinador de qualquer equipe, seleção, um dia você entra, um dia você vai sair. No hotel onde o presidente da CDF está hospedado, a madrugada foi intensa. Primeiro chegou o diretor de futebol, Eurico Miranda. E às duas e meia, o presidente Ricardo Teixeira apareceu, depois de uma reunião com o presidente de federação. Aqui ele conversou longamente com o diretor Eurico Miranda. Ao trabalho da comissão técnica, o presidente Ricardo Teixeira nada quis dizer. Por que o senhor não dá entrevista ao presidente? O silêncio do presidente Ricardo Teixeira tem explicação. Ele já decidiu afastar o técnico Sebastião Lazzaroni, mas acha que seria desastroso para a administração da CBF mudar o treinador durante uma competição oficial. O presidente Ricardo Teixeira só vai se pronunciar oficialmente depois que o Brasil encerrar sua participação na Copa América. A decepção do dirigente com o treinador não se restringe só ao mau desempenho do time em campo. A decepção é também pessoal. O presidente da CBF não digeriu, por exemplo, a não inscrição do atacante baiano Charles para a Copa América. O que teria desencadeado toda a crise na seleção. Já se falam em vários nomes como Carlos Alberto Silva, Leão e Valdir Espinosa para substituir Sebastião Lazzaroni. Certo mesmo é que o atual treinador da seleção tem os dias contados. O que você está achando da seleção brasileira? Ah, está uma porcaria, né? Acho que está faltando o jogador também. Mais tremo, né? Eu acho que está péssimo. O que você falasse do técnico? Tem que sair ou não? Tem que sair, devia ter saído já. Tem que mudar esse técnico aí, né? Porque assim não vai pra frente. As seleções que vêm de lá pra cá, estão jogando na fonte nova e estão fazendo gol. E por que que o nosso brasileiro, o nosso time não vai? Esse técnico não tem condição nenhuma de ser técnico de seleção. A seleção brasileira vale ouro? A seleção brasileira? Nem chumbo. Você assistiu o jogo da seleção ontem? Assisti. O que você achou? Muito fraco. Péssimo, viu? O Brasil está ruim. Odeio a seleção brasileira, uma vergonha. Exatamente como o país inteiro. Muito mal, né? O técnico deve sair? Naturalmente, há muito tempo. Inclusive, nem deveria ser convocado. A seleção brasileira finalmente não está com nada mesmo. Está precisando mudar o técnico, o Nazarone. Botei jogador e daí eu vou lá pra tudo pra fora. Você vai ao jogo amanhã? Dez mil, o que é que eu vou ver lá, rapaz? Eu sou otário. O Brasil começa com força total. No cruzamento de Mazinho, Bebeto mete a cabeça, mas perde o gol. Esse tipo de erro aconteceu 25 vezes na Copa. A seleção brasileira teve 83 faltas a favor nesta fase da Copa América. Esta foi uma delas. Na cobrança de Dunga, quase, quase. E o Brasil chega pertinho, pertinho de novo neste cruzamento de Baldo. Que sufoco! Até agora o time do Brasil tem a média de oito cruzamentos pela direita. Aldair, como sempre, vai à frente. Veja que chute. O Romário quase surpreende nesta cabeçada. Mais uma falta perto da área paraguaia. Branco cobra com perigo. E Branco foi um dos jogadores que mais passes errou em todos os jogos. Dezoito no total. Só que hoje contra o Paraguai ele mostrou categoria. A defesa paraguaia atrasa a bola na fogueira e Romário quase rouba pra fazer o primeiro do Brasil. No primeiro tempo o Paraguai não chegou perto do gol brasileiro. Só mesmo nesta cobrança de falta de Zanabria. Tafarel estava lá. A seleção de Lazzarone ameaça a todo momento. O zagueiro Ricardo quase marca nesta cabeçada. E o tiro insiste nas tabelinhas pelo meio. Este tipo de lance com Valdo e Bebeto o Brasil errou 49 vezes até agora. As arrancadas de Aldaí são sempre perigosas. Veja. Nesta jogada aí ele inicia o lance. E depois no cruzamento de Branco. Erra a bicicleta. E o Tafarel continua sem muito trabalho. No primeiro tempo os paraguaios só chutaram sete vezes a gol. O Brasil já levantou 51 bolas na área dos adversários. Esta é mais uma. Olha aí. Desperdiçada por Romário. No segundo tempo as coisas melhoram logo de cara. O Paraguai cedeu 22 escanteios na Copa até aqui. E neste cobrado aí por Valdo acabou nas redes. Bebeto, Brasil 1, Paraguai 0. A seleção de Lazzarone foi a equipe que mais errou passes até agora. 192, média de 48 por jogo. Branco foi o melhor jogador da defesa. Saiu sempre com categoria. Só não se livrou das faltas. O Brasil é a seleção que mais faltas recebeu na fase inicial da Copa. 83. E o Paraguai é o time mais violento. 94 faltas cometidas. Brasil e colombianos foram os que mais chutaram a gol. 62 vezes. Só que Romário precisa melhorar a pontaria, hein Romário? Olha aí o Romário de novo. É, o garoto precisa mesmo acertar o pé, hein? Você sabia que Dunga é o jogador mais combativo na seleção? É um ladrãozinho de bolas. Já roubou 16 nos quatro jogos da primeira fase. Silas entrou bem no lugar de Giovani. Olha a enfiada de bola para Bebeto. O artilheiro brasileiro perdeu. O Brasil errou 24 chutes a gol. Só hoje, hein? Silas agora faz um carnaval na área paraguaia. Mas o lance não dá em nada. Que pena, hein? Masinho, sempre ele, apoiando o ataque. No cruzamento, quem estava lá para conferir? Bebeto. Ele mesmo fez o segundo do Brasil no jogo e o terceiro dele na Copa. Aí o replay para você. Que golaço, hein Bebeto? O Brasil queria mais um para ser o primeiro do grupo pelo saldo de gols. Mas não deu, não deu. Mesmo assim, o torcedor comemorou a classificação e fez as pazes com a seleção. Depois do jogo, o técnico Sebastião Lazzaroni disse que vai inscrever os jogadores Jorginho e Careca para a fase final da Copa América. O lateral Zé Teodoro está praticamente vetado. Uma avaliação médica vai decidir se os jogadores Cristóvão e Tita continuam ou não na fase final. O técnico Lazzaroni atribuiu o resultado ao aperfeiçoamento tático que ele criou, às boas condições do campo e principalmente ao carinho da torcida. Eu acho que cada público tem o futebol que merece. É um grande clássico do futebol mundial. Aí o Dunga arriscou, bateu, poupido, solta, foi nela! Era o que faltava, o Dunga se aproximava, metendo o gol e este momento para fazer a torcida acordar. Aí, a torcida acordou, Aldair faz lindo lanço, para Branco, agora vamos, para cima deles. Sai bem Bebeto, chegou Silas, Romário na direita, você Bebeto! Perdi o perante, Bebeto! Perdi o perante a torcida! Manda seguir Luan Cardelino! O Grutiaga, enfiou para Maradona, saiu Tafarel, com uma zinga, marcando bobeira por ali. Bebeto tem a chance da cobrança, Valdo fica por ali, Branco mais atrás, partiu Bebeto, pé direito, bateu! Linta cobrança de Bebeto, excepcional a defesa de Pompido com a mão trocada. Romário na área, quero ver o cruzamento, capricha a Silas para Bebeto! Um desmelho, corte de cabeça do Sensini. Tenta achar o espaço, está difícil, cruzou. Brasil ajeita. Bata de Esquiade, vai à esquerda do Pompido. Branco dá o apoio lá pela esquerda, faz a finta no primeiro, ainda branco, capricha no cruzamento, é para Silas. Chegou para ele, vai botar na área de novo, bateu por baixo. Romário, agora Bebeto! Gol! Brasil! Golaço de Bebeto! Brasil, Brasil, aos 2h40 do segundo tempo, Silas, Romário, consciente, Bebeto, bonito, do ângulo superior direito. Lá vai Mauro Galvão, curtindo o mariponteiro esquerdo, Silas. Olhou o Valdo, entrando pela direita, lançou para Bebeto, tentou para Romário, o Brau falhou. Romário, você, sai o goleiro, olha o gol brasileiro! Gol! Brasil! Romário, aos 9h40 do segundo tempo! O Brasil corta Romário, ele Bebeto, vai Romário para Bebeto, toque esperto, botou na frente, insiste Bebeto, girou para o lado errado. Lá vai Dunga para arriscar, cobrança, pé direito, partiu, bateu forte, Dunga! Que sufoco para o goleiro Pompido, soltou a bomba, o Dunga! Aí o Brasil tocando, a balancada para Romário, no peito, que lindo lance Romário! Mais um Romário, abusou, tem que fazer, e Romário corta a peito! Aí ele já pagou o ingresso dessas, sei lá, 70, 80 mil pessoas que estão no Maracanã. Final de jogo, festa do torcedor brasileiro no Maracanã. 2 para o Brasil, Bebeto e Romário, 0 para a Argentina. Aí o Mazinho ajeita no peito, já puxa o Brasil à frente, ele e Silas transando bem, a jogada pela direita sempre. Aí Silas, vem cruzamento, no capricho, esse é bom, Bebeto! GOOOOOOOL! Bebeto, número 7! Paraguai tenta ser rápido, esse é o perigo do jogo Paraguai. Olha o Ferreira, tocou por cima de Taparel, Mauro Galvão tira! Palácio, amor do time paraguaio não! Nefa, cruzamento por baixo! A chance paraguaia, Taparel! Grande, Taparel! Sobra brasileira, olha a chegada de Silas, capricha que é o segundo Silas, pé direito, bateu por elevação, tomou fora! Caprichou tanto, tanto! Torales sai na marcação de Silas, ele olhou Romário, tira o corpo, faz o domínio, toca para Valdo, partiu para a área, aí Valdo abriu para Mazinho, não tem impedimento não! Olha o Brasil chegando, para Romário, tocou de cabeça, Fernandes, pegou! É no capricho dali, a barreira dividida em duas, para o goleiro enxergar, partiu o Branco, caprichou, Fernandes, vai nela e põe fora! Branco partiu por lá, para ter verde opção, bola com ele, Romário quer o cruzamento, vem para Romário, ajeita no peito Romário, toca de um lado para o outro, ainda Romário, bota na frente, insiste, bateu, para fora! Que salseiro fez o Romário ali na área, puxou para lá, para cá, na verdade ele tirou dois para dançar de uma vez só, depois ficou sem ângulo para a finalização. O Brasil insiste ainda, Bebeto, tem espaço, perna esquerda, bateu! Do Brasil, outra vez Bebeto! Mas lá pela direita o Brasil, vem estudando muito bem, olha o cruzamento por baixo, para Romário! Gol! Romário para o Brasil! Mais 65 mil pessoas, está aí Romário, pode ser ele quem saia. Romário tenta um lance, que bonito, ela passa perto da trave direita do goleiro Fernandes. Lá vem Brasil no ataque, vem bola no cruzamento, o Renato mete a cabeça o goleiro, ela vai na trave! Renato desceu a cabeça nela, ergue o braço e o Lia Jacoby. O lateral esquerdo branco é o único problema do técnico Sebastião Lazzarone para a decisão da Copa América amanhã à tarde contra o Uruguai do Maracanã. Se o branco não tiver condições de participar da partida, o Mazinho pode ser deslocado do lateral direita para a lateral esquerda. Posição que você conhece bem, né Mazinho? Porque no Vasco você joga ali pelo lado esquerdo da defesa. É uma restadora, é uma posição em que você já vem atuando há muito tempo. Sabemos que eu estou muito bem no lado direito também, mas se caso realmente o branco não tiver condições, eu vou tentar atuar o aqui no lado também. Uruguai tem dois pontos rápidos, velozes. Pela direita, o Osamendi. Pela esquerda, o Rubens Souza. Qual os dois mais preocupam, Mazinho? Todos os dois, né? Já que são dois jogadores muito perigosos, rápidos e habilidosos também, eu acho que tem que ter atenção demais com os dois. Os titulares da seleção brasileira não participam de qualquer atividade no dia de hoje. Apenas aqueles que não jogaram contra o Paraguai se apresentam ao técnico Sebastião Lazzarone logo mais às três e meia da tarde para um treinamento no campo do Flamengo, na Gássia. O Brasil está em campo com Tafarel 1, 3 Mauro Galvão, 14 Eldair, meia dúzia Ricardo, 2 Mazinho, 17 Dunga, 5 Branco, 20 Silas, 9 Valdo, 7 Bebeto, 11 Romário, técnico Sebastião Lazzarone. E o Uruguai também está em campo com Zeoli 1, 4 Herreira, 2 Gutierrez, 3 Deleon, 6 Domingues, 5 Perdomo, 15 Ostolaça, 10 Ruben Paz, 7 Alçamendi, 9 Francescoli, 11 Rubens Souza, o técnico Oscar Tavares. O trio de arbitragem tem Hernan Silva do Chile, auxiliado por Vincent Mauro dos Estados Unidos e por Henrique Marim também do Chile. Tudo em cima, tudo pronto para Brasil e Uruguai. E começa o jogo no Maracanã, rola a bola no toque uruguaio. Perdomo, Bebeto da Duro, Gutierrez de novo, Romário ameaça, ele toca de lado para a Herreira. Uruguai na primeira rodada da fase final bateu o Paraguai 3 a 0, na segunda bateu a Argentina 2 a 0. O Brasil venceu, a Argentina 2 a 0, depois o Paraguai 3 a 0. Olha a bola na área, vai que é sua, Tafarel. O Brasil sobe inteiro, Valdo, abre bem o espaço, pode tentar o lance individual, toque em corte. Aí o Francescoli, que era o mais adiantado. Mas o Hernan Silva para para marcar a falta em cima de Valdo. Os uruguaios fervem ali em cima do atro. Você tem o replay? Ali, olha, exatamente naquele ponto, está certo o Hernan Silva. O Valdo já tinha perdido o domínio da bola, mas foi atropelado por Hugo de Leon. O Uruguai já fez cinco faltas. Bebeto ajeita para a cobrança. Partiu Bebeto, pé direito, bateu no chão, caiu bem, você olha para a faixa da defesa. Valdo está mais ativo no jogo. O que precisa aparecer mais é o Silas. Ele foi tão importante nos outros jogos. Lá vai Valdo, transando a jogada com o Romário. Sai da marcação o Guerreira. Bebeto na área, capricha Valdo para o Romário. Chegou ajeita com o tempo e espaço, bateu! E olha, ele cai para fazer na defesa. Está esperto, está em cima o Romário. Porque quando ele fez o domínio, você vai ver no replay. Olha só. Quando ele domina, a bola escapa. O Gutiérrez está ali. No que mobiou o Gutiérrez, ele tocou com o pico da chuteira. Silas, está faltando velocidade aí no meio. Bebeto. Mauro Galvão, deixou para Silas. Bom, corta a luz branca, já parte lá na esquerda. O lançamento é para ele no espaço vazio. Acabou chegando o primeiro o Herrera. Forçou demais o Silas no lançamento. Alçamento e partiu na velocidade. A empiada de bola é para ele. Ele é sempre perigoso. Aldair. O recuo sai muito forte para o Taparel, mas o hábito estava marcando a pauta do Alçamento em cima do Aldair. Olha só, ele chega empurrando o Aldair. Aí Romário, toca para trás. Vem chegando o Silas. Toque no meio para Romário. Não teve domínio. Uruguai esboça o contra-ataque. Dunga já domina para a seleção brasileira. Gira bem na frente de Alçamento. Olhou. Rolou de lado. Valdo já tem branco para auxiliá-lo por lá. O Valdo pode esperar e tocar no branco. Preferiu o lance individual. Bateu direto pela parte da frente do gol e vai para fora. Você viu a tentativa do Valdo. Olha o replay, ó. Ele não quis do branco. Cortou o Herrera. Bateu direto. Ela passa na frente do gol. Um outro ângulo para você. Outra vez. Para você curtir o chute de Valdo. Bebeto toca mal nela. Francescoli. Sobra brasileira. Valdo. Olha o daí. Girou. Deu sorte. Enfriou para Valdo. Vai ganhar a área. Mais um giro. Faz bem para Bebeto. Sai da finca, Bebeto. Isso. Passa nele. Vai para cima dele. Olha aí o Valdo. Olha o Bebeto. Foi para cima do Herrera. Veio o Rapa. Veio a falta. Dali é uma ótima. As diferenças nos ataques do Brasil e do Uruguai. O Uruguai tem dois jogadores velozes contra a nossa defesa. Nós temos dois jogadores habilidosos contra a defesa uruguaia. Eu acredito mais na habilidade. E o lateral branco do Brasil passou os dois últimos minutos fora do campo. Ele estava sendo atendido pelo médico. E o técnico Lazzarone mandou por precaução o lateral Josimar e iniciar uma movimentação aqui no banco do reserva. É, há dez minutos atrás o vídeo já estava andando ali pelo campo fazendo sinais para o branco. Essa pode ser uma boa, hein? Bebeto está ali no lance. Para quem bate de direita é uma ótima. Caprichou. Bateu. Bateu à direita do gol do Ceoli. Mas passou tirando o lasque e o goleirão uruguai. Quer ver? O Dierres. Tem o Silas de bom ladrão na bobeira do Rubem Paz. Mazinho. Silas vai curtir uma de ponta direita. Está aí o Silas. Ótima pinta rápida em cima de Domingues. Ainda Silas. Perde tempo. Falta nele. Vem cartão amarelo para a Ostolaça. Empresta o Brasil na cobrança. Mazinho. Você está vendo o replay? Aí, ó. Falta do Ostolaça em cima do Silas. Dunga. Olhou o Bebeto. Parte com a bola. Arrisca de muito longe. Ótima pinta. Deu três descanteios. Uruguai nenhum, hein? Tem bola na área brasileira. Alçamento de caprichoso. Taparel. Ficou no meio do caminho. A bola passa. É perigosa. Mauro Galvão vai lá. Bola batida. De qualquer maneira, tirou o Ricardo quando ela levava perigo. Tenta ligar o contra-ataque do time brasileiro. Vamos passando de 30 minutos nesse zero a zero. O lançamento para Romário é muito forte. Deleu um score. Score errado. Silas fica com a sobra. Ainda Silas para Romário. Bandeira deu o impedimento. É, a jogada do Hugo Deleu é que foi inteligente. Quando o Silas tomou a bola, ele já deu os passos para frente para deixar o Romário impedido. Olha o replay aí. No lançamento, o Romário estava realmente... Deleu, arrisca a subida. O Brasil rouba mais uma bola. É a décima primeira. Das 11 roubadas, o Dunha roubou 5. Dunha está com a bola. Mais abertura para Valdo. Vem subindo inteiro o time brasileiro. Volta todo o time uruguaio. Franco é quem tem o domínio lá pela esquerda. Olha o cruzamento para Bebeto. Mete a cabeça para Romário. Vem Mazinha para o gol, Mazinho. Bate firme. Pega o gol, Langeoli. Chegou pegando firme o Mazinho. Olha o replay aí, por trás para você. O Deleu que bateu na bola. O Romário saiu para o Mazinho chegar batendo de primeira. E lá vem o Brasil. Romário. Para Bebeto. Já fizeram a falta no Romário. O Brasil leva vantagem. Silas. Mas tem a inversão, Mazinho. Para cima da marcação, Mazinho. Isso. Deus da pinza. Mais uma. Linha de fundo. Porções de maduro do Domingues. A bola saiu e o escanteia brasileiro. Os uruguaios reclamam ali. Luba em paz. E Domingues reclamando do Bandeira. Nós temos uma grande surpresa nessa seleção brasileira. Porque eu pensei que a ausência do Jorginho fosse ser muito sentido. O Jorginho era um acabador de grande potencialidade ofensiva. Mas o Mazinho está sendo brilhante nessa Copa América. Tem cobrança de escanteio para o Brasil com o Branco. Ricardo foi para a área. Aldair também. É esperança brasileira de um golpe de cabeça. Caprichou o Branco. Bateu fechado. Mas o quarto time uruguai cede novo o escanteio. O Aldair fica lá discutindo com o Herreira. Os jogadores se estranham. Os uruguaios começam a apelar, catimbar. Mas o jogo está limpo até agora. O jogo está de poucas faltas. Poucas faltas feias. É desclassificando só aquela blu do Leão. Aí outra vez vem bola na área. No capricho o Branco. Tem que bater mais forte o Branco. O Brasil briga por ela. Retoma mais uma. Bebeto vem na vontade. Toca de lado para o Branco. Romário parte. Branco carrega. Já faz a pinta em cima de Perdomo. O Herreira foi na maldade em cima do Branco. Esse aqui tem que tomar cuidado. Ele já foi na maldade no Valdo. Já se estranhou com o Aldair. E agora foi. Na canela do Branco. E o Branco não... Olha aí. Problema por lá entre eles, hein? Cartão amarelo para o Branco. Porque o Branco agrediu o Herreira. Mas eu já chamava atenção. O Herreira largou a bola. Foi antes disso. Esse plato que chegou ali... Olha lá. É que o Herreira tinha ido no joelho do Branco. Arrisca o Aldair. O chute é fraco. Defendeu o Zeoli. O Brasil parte. O Romário. Vai para o chão. É falta. Esse ele armou direitinho ali em cima do Herreira, né? Quer ver? Olha lá. O Bebeto enfiou para ele. Houve o toque do Herreira na perna do Romário. Mas quando ele sentiu que não ia mais dar para chegar na bola, desabou. Está preocupado o goleiro Zeoli. O Branco agora é quem vai adiantar de muito longe. Acreditando na perna esquerda, bateu forte. E o Zeoli cai para fazer a defesa. Pega bonito na bola na perna esquerda do Branco. Cai firme o Zeoli. Aí por trás do gole. A bola que não passa, pega o efeito. Olha só. E ali no cantinho o Zeoli estava em cima para fazer a defesa. Caiu o Branco. Faz o toque para Romário. Domina, ajeita para Silas. Saiu, bem rolada. Divaldo para Mazinho. Cruzamento para Romário antes do corte. Insiste o Brasil com o Silas. O Abdo está olhando o cronômetro. Arriscou, Dunga. Meteu para fora. E quando passamos de 45 minutos exatos, nesse primeiro tempo de jogo. O Silas aplaude, tenta incentivar. E nós vamos nos encaminhando para um 0 a 0. Depois teremos mais 45 minutos. Haja coração. Frente Brasil e Uruguai. Como centro do campo, o Hernan Silva. Dá toda a pinta de que vai terminar na cobrança do Zeoli. Viste em cada mania. Por que que não termina logo antes de bater o tiro de meta? Final do primeiro tempo. 0 a 0 Brasil e Uruguai. 89. A Globo pega para valer. Aí, portanto, a opinião de Sebastião Lazzaroni, aqui no marco, chegou junto com ele antes do início do segundo tempo. Rola a bola no Maracanã, saindo do Brasil, mas o Uruguai já recupera. Os mesmos 22 jogadores para esta segunda etapa. 0 a 0 Brasil e Uruguai. 45 minutos para a decisão da Copa América 1989. Rola a bola no Brasil, através pela direita. Saúde do Marzinho. Bebeto, linda devolução. Rola a bola no Maracanã. Rola a bola no Maracanã. Olha o cruzamento para o Maracanã. Rola a bola no 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 Maracanã. Brasil. Brasil aperta a tua torcedor brasileiro. Romário espertíssimo, mete a cabeça. Bota lá dentro. A galera no Maracanã finalmente explode no grito de Brasil, Brasil. Romário aos 4 e 20. Ele sai. O gol é seu, Romário. 1 a 0 Brasil. Arranca na frente. Marzinho. Silas. Para Marzinho. Lá vai ele. Cheio de vontade. Ficou na marcação. Uruguai vai chegando. Francesco. Vai para o chão. Pega a pauta. Marca Hernan Silva. Olha só a torcida aí. Aola. É aquilo que todo mundo curtiu na Copa do México. Brasil volta inteira para o seu campo. A bola batida. Direto para o gol. Direto para fora. Só tiro de meta para o Brasil. Rubem faz. Bota para o meio. Ricardo da duro. O ápito está paralisando. Marcando a falta de Ricardo em cima de Alçameng. Caparel ali. Preocupado na orientação da barreira. A barreira leva só três jogadores. Caparel no centro do gol para a Marzuna defesa. Olha lá o Marzinho para ele. Calma. Para. Segura. Espera. E aí o replay para você. Está jogando o time do Uruguai. Romário perturbando por ali. É bola brasileira. Enfiada para Bebeto. Partiu. Faz o domínio. Tocou bem para Branco. Daí cabe até cruzamento. Romário aguarda. Capricha. É para Romário. Mete a cabeça. O pequenino Romário põe lá em cima. Parece que tem molas debaixo da chuteira. Olha lá. Onde é que ele vai? O grandalhão. De Leão ele subiu. Estava lá o Domingues. Que a sorte também também mais baixinho. Mas subiu no meio deles e meteu a cabeça. Branco. Dome bola para frente. Para Romário. Gutiérrez conseguiu o primeiro lance. Romário insiste. Bota pressão em cima de Gutiérrez. Lá vai Romário. E o gol da vantagem. Ainda ele insiste. Romário Gutiérrez vem na bola. Por baixo faz o corte e serve o escanteio. Chegou no lateral. Dá o apoio pela esquerda. Valdo encosta. Pede e recebe. Em cada marcação de perdomo. Gira, gira muito bem. Para Silas. Lá vai Mazinho. Arriscou. Silas bateu direto. Não era nada disso. Não era nada disso. O Mazinho nunca esteve tão livre no ataque como nesse lance. É. O Silas agora foi com linha. A jogada certa era com o Mazinho. Aí quando ele domina. A essa altura o Mazinho estava livre. Ele fazia na linha de fundo sem marcação nesse lance. É o segundo tempo. 1 a 0 Brasil. Herrera. Tem que subir Mauro Galvão. Isso. Ajeita no peito. Na categoria. Tira de lá para não brincar. Perdona o escorão de cabeça. Bebeto briga por ela. Melhor ele do que Rubem Paz. Trabalha Bebeto. Rola para Silas. Daí para Dunga. Olhou o Valdo. Não quis. Puxa de um lado para o outro. Tentou o recuo. Jogou errado. Se complica o Dunga. Ele ainda briga por ela. Vem Ricardo. Sapa tudo. Depois da besteira do Dunga. Porque deu sorte em Brasil. Que o Dunga jogou em cima do Ricardo. A ideia era boa. Ele queria recuar para o goleiro. Mas bateu errado. Bebeto. Virou para o lado errado. Buscou a marcação. Insiste na briga. A valente o Bebeto ali brigando por todas. Vai fazer duas alterações. O técnico Oscar Tavares. Vão entrar os jogadores Correia. Número 8. Da Silva. 19. Ele que é artilheiro do campeonato uruguaio. Com 23 gols. Vão sair os jogadores Rubens Sosa e Ostolaça. Ele tira um atacante. Tira um meio canto. Bota dois para frente. Vai por tudo ou nada. O Oscar Tavares. Tentativa uruguaia. E ela vai por sobre o gol do Tapanela. Há uma coisa louvável na defesa brasileira. A melhor defesa que você já viu jogar no futebol foi a defesa da Inglaterra em 1970. Olha o replay aí. Aí brigam os uruguaios. Francescoli. Bebeto insiste na briga. Luta por ela. Domina por Brasil. O Juiz está paralisando. Os uruguaios vêm em cima do Bebeto. Ele está pedindo isso mesmo. Ele ficou ali parado pedindo isso. O Bebeto se estranha ali no chão. Também o Filas. Lá vem Romário. Chega lá de trás do cargo. A torcida se assanha. O Branco puxa o cabelo do Herrera. O Perdomo tenta botar ordem na casa. O Deleon chega lá para acalmar. É importante que os jogadores se acalmem. Porque a história de Brasil e o Uruguai também apresentam uma batalha campalha lamentável. O sul-americano de 59. Onde se envolveram Almir, o falecido Almir, Didi, Pelé, Orlando. Didi dava tesoura voadora em todo mundo. Aí o replay do lance que originou tudo. Dunga chegou. Girou bonito para Branco. Lindo lance de Dunga. Olha o Brasil chegando. Bateu direto. Foi com tudo branco depois do bonito giro do Dunga. O Uruguai já sai puxando a frente o Deleon. Esse jogo não para mais daqui até o final. Olha o replay aí. O Branco pegou o efeito na bola. Deleon, 28 e 40. Francesco não pode deixar livre. Olha o Uruguai chegando. Bola na área. Sobe o Bahia. Não subiu. Francesco de perna esquerda. Para longe, 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 longe. Tinha que tentar logo fazer o segundo gol, acabar com essa festa. Lá vai Brasil. Mazinho. Enfiou bem para Silas. Para Romário. Domino impedido. Olha aí o Silas. Estava realmente impedido o Romário. Foi tudo bonito, mas não valia nada, né? Enrola outra vez. Para Baldo. Olha o Brasil chegando. Cruzamento por baixo. Beber. Capricha. Pega. Era o grande momento para o Brasil definir essa parada. Veja no replay. O Brasil começa a ir com muita sede no bote. Aí o Taparel não é fede no bote. Não é no bote mesmo. Quando o jogador dá o bote para tomar a bola. Aí o lançamento para a área. Você vê o replay. E como a saída precisa do Taparel. Josimar quer entrar. O juiz dá as costas aqui para o outro lado. Olha o Josimar aí. Pode para todo mundo avisar. O juiz tem que entrar. Vamos nos aproximando de 45. Vamos ficar por conta do senhor Hernan Silva. Ricardo, o capitão, tira mais uma. 45 é o Brasil que vai chegando para ser campeão da Copa América. 16 de junho, 39 anos depois. A fita brasileira. O Brasil domina. O Brasil à frente. Lá vem o Brasil. Quero o segundo gol. Josimar no capricho para Bebeto. Quarte e pente. Insiste, Bebeto. Briga com o goleiro Ceoli. Melhor para o uruguaio. 45 e 25. Dunga vai lá para cometer a falta. A torcida grita. Uruguai luta. Insiste. Estamos nos descampos. O gol foi de Romário aos 4 e 20. Vem bola na área brasileira. Tem que subir alguém. Só que Ricardo mete a cabeça nela. Romário. Para Dunga. Olhou. Para Romário. Passe errado. Herreira tira. 45 e 50. O juiz quer jogo. Lázarone na lateral do campo. Pede o final. Olha o cruzamento. Corte brasileiro. Vai terminar. O juiz olhou para o cronômetro. Orgue o braço. Brasil. Final de jogo do Maracanã. Brasil. 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 Para o Brasil. Zero para o Uruguai. Faz a festa. Lázarone. Se abraça. Condunga. Os reservas. Sua vez no campo. A galera explode em verde. Amarelo na arquibancada. Paulo Galvão. Mauro. Lazinho. Lázarone. O Brasil. 40 anos depois. É campeão sul-americano de novo. Em cima do Uruguai. No dia 16 de julho. 39 anos depois. A final de 50. O Brasil pode explodir no grito. É campeão. É campeão.